E aí pessoal, de volta aqui com mais um Gameplay, mais um desafio que o Geralt vai enfrentar, Leto está aqui no jardim E aí o cidadão, é o fraco Geralt of Rivia, what's the meaning of this? I'm here to negotiate Oh, Yorveth, the woodland fox caught at last I underestimated you Who are you? You really don't remember? I'm sick of that question So it's true And here I feared that you would ruin it all I am Leto of Gullet I'm a Kingslayer Joke's over, unbind me Tell me who you're working for and the elf is yours We work for ourselves We? The Kingslayers Demoven, Foltest, who else? Who the hell are you? We've met Geralt Do you remember? No I'll never forget it You saved my life White Wolf We fought side by side Now we'll cross blades This wouldn't be necessary If I'd killed Yorveth first Seret and Orcs will drown in their own blood Oh, I don't think so My men will finish their task long before the Scoia'tael in the Pontar Valley realize you're dead Seret and Orcs, who are they? Kingslayers the Scoia'tael are assisting in the Pontar Valley in Upper Edirn I don't see any other way to do this Draw your sword Enough of this farce Vedrai, Enrai What game are you playing? One that you just lost And this is how I lost I lost Gave it That's it Give me my sword Give me my sword But I found it I used to win I left it Another way to kill I used to win Dive No 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 I I Eu vou lutar, deixe o outro lutar também. Você acha que é isso? A Capitinha já mostra para a espada que você tem que usar para... A espada é aquela que tem uma espada longa. O cabo dela é marrom e também tem alguma coisa de cor, sei lá, amarrado na lâmina da espada logo no início. A magia. Usar essa área. Enquanto eu tiver com esse escudo aí, ele não leva. Ai! Caramba! Deu uma gota! Não! 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 Estou doido! Espera ai que o escudo acabar! vamos lá vamos lá tá bem vamos lá 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 pessoal valeu pessoal até a próxima fui vamos lá 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 vamos lá